Agora chega aqui na Rainha das Noivas, nessa loja Conceito da Rainha, que é na 24 de outubro, esquina com a Quintino, para nós vermos as últimas tendências em decoração para mesa, cama e banho. E quem acompanha modas, tanto a moda quanto a decoração, sabe que uma grande tendência é aquela carinha artesanal nos produtos. E eu quero mostrar para vocês essas mantas aqui em linhas, não são mantas, são peseiras, olhem que lindas, gente. E elas têm aquela carinha artesanal. Por que é uma tendência? Porque o artesanal nos remete ao aconchego, ao acolhimento, que é tudo que nós estamos precisando agora. E nunca a gente curtiu tanto a casa e quis a casa assim como se fosse um abraço, não é? A casa é o nosso santuário e ele tem que estar sempre acolhedor e super, super confortável. Essas peseiras aqui, elas são maravilhosas, olha gente, porque a gente deixa na beirada da cama. Elas são em linha e a gente pode puxar para cobrir as pernas na hora que a gente está vendo aquela série, que está com o ar-condicionado ligado, para dar muito mais conforto. Olha, tem as almofadas também fazendo o conjunto e olha como elas são lindas. Elas têm em algumas padronagens aqui, olha, com a trança, aqui no zig-zag. Elas têm várias cores, tá? E são incríveis. Vou mostrar um outro produto para vocês. E é impossível nós falarmos em casa sem pensarmos naquela cama super bem arrumada, super colorida, alegre e dá vontade da gente ficar, né? E eu quero mostrar para vocês esse conjunto aqui que eu fiquei apaixonada. Olha que lindo, gente. Ele é um coordenado, tá? Então, o conjunto de lençóis e o cobre-leito na mesma estampa. Nessas cores incríveis que combinam com qualquer quarto e que deixam qualquer quarto super alegre, super acolhedor. E é um convite, não é? Para a gente poder curtir a nossa televisão, poder ter uma excelente noite de sono. A rainha é assim, ela pensa em tudo, em tudo para deixar a nossa casa muito mais gostosa. E aqui na Quintina Bocaiuva, esquina com a 24 de outubro, vocês encontram tudo, mas tudo mesmo para cama, mesa e banho e uma consultoria maravilhosa, porque as meninas aqui estão preparadas para nos dar todas as opiniões e para nos mostrar todas as novidades. Nós queremos que você venha aqui para deixar a sua casa ainda mais linda.